Oi gente, aqui no canal eu já falei algumas vezes sobre a importância de você finalizar o seu cabelo e já falei também sobre óleo reparador de pontas que assim, são o meu xodó, eu uso muito só que eu sei, não é tão fácil às vezes encontrar aquele óleo finalizador que não deixa o cabelo pesado que o cabelo não parece que tá sujo, enfim, eu já fiz um vídeo desse eu vou deixar o link aqui embaixo na box de descrição pra quem quiser conferir e no vídeo de hoje eu separei alguns reparadores de pontas que não pesam no cabelo então se esse é um tipo de vídeo que você gosta, não perde tempo, clica no gostei e se chegou a que tem nada a ver pelo título e já foi com a minha cara, já se inscreve no meu canal também que vai ser muito bem-vindo, bora! O primeiro reparador de pontas que eu tô usando muito e que não pesa no cabelo já até apareceu no vídeo de favoritos de agosto, é esse óleo de argã da Lacan que eu conheci na NBB esse é um óleo reparador de pontas que eu amo porque ele restaura os fios, alinha fibra repara os danos mecânicos e químicos e promove no cabelo brilho e leveza além disso ele tem proteção térmica e proteção solar então você pode usar ele pra secar o seu cabelo e proteger do secador ou você pode usar ele depois do seu cabelo seco pra proteger do sol já que sabemos que o sol danifica muito o cabelo e a cor também é um óleo de argã, mas ele não pesa eu uso ele várias vezes, eu acho que quase todos os dias eu uso, inclusive eu vou usar agora porque o cabelo fica com frizz e esse óleozinho ajuda a diminuir o frizz e ajuda a deixar o cabelo mais brilhoso e mais macio, então eu passo aqui e passo sempre nas pontas porque as pontas são a parte mais unificada a parte que fica mais vassourinha e eu passo bastante porque ele não pesa é um óleozinho que eu conheci recentemente e que eu tô adorando e que a melhor parte é que ele não pesa outro óleo que eu já falei aqui no canal algumas vezes é o óleo da umectação da linha Tô de Caixa da Salon Line esse daqui é um blend de óleo de argã, manga e coco esse é um produto multifuncional, você pode usar ele pra fazer a umectação você pode usar ele com pré-shampoo, você pode usar ele pra finalizar o cabelo você pode usar ele pra batizar a máscara se você for usar ele pra finalizar é só um pouquinho pouquinho gente, de verdade assim, é uma gota que você usa e ele, o cabelo fica outro, fica super macio, mega brilhoso e eu sinto que ele dá uma, um negócio no cabelo, uma tratada mesmo porque como ele é um blend de óleo, né, ele não é um óleo só, são três óleos aqui cheios de benefício ele ajuda demais no tratamento então esse eu costumo usar mesmo só nas pontinhas, que minhas pontas são bem ressecadas então esse daqui eu uso bastante nas pontas e ele também não pesa lógico que se você exagerar pode ser que ele pese, mas usando só um pouquinho, uma gotinha, ele é incrível um óleo que eu fiz na resenha ontem é esse óleo da Balai, que é uma linha orgânica, vegana é organic friendly, ela é incrível, eu vou deixar o link da resenha dela aqui embaixo e esse daqui é um óleo reparador, então você consegue usar ele, que ele tem ação antifreeze e consegue disciplinar o cheio, ele é um óleo bem levinho, não é brudento, não é olhoso, não é pesado, nada então você aplica na mão, dá aquela esfregada, passou depois do cabelo seco, tá pronto, cabelo levinho realmente fica bem macio, realmente fica bem brilhoso e realmente abaixa o frizz então esse daqui é um óleozinho que é uma marca que quase ninguém conhece, vegano, liberado tudo maravilhoso, que eu tô adorando por último, mas não menos importante, eu já falei algumas vezes que eu tenho um problema com óleo de coco óleo de coco sempre pesava no meu cabelo, até que eu conheci esse daqui da Salles Professional esse daqui é o Radiance, que é um óleo de coco reconstrutor, que tem proteção UV ele é bem pouco, gente, porque esse daqui, ao contrário dos outros, ele é mais denso, tá ele é mais grudentinho, então pouca quantidade, ele parece até, ó, tipo, ele é puxento, sabe então é bem pouquinho pra ele não pesar, mas ele ajuda demais, gente, demais, demais, demais o óleo de coco tem vários benefícios pro cabelo, a gente já tá cansado de saber ele não tem um cheiro enjoativo, não tem cheiro de coco, pra quem não gosta ele não tem e ele tem proteção UV, então ele é, assim, sensacional pro sol, pra aquele dia que você vai andar na praia sei lá, e precisa de um óleo mais denso, de um óleo pra proteger realmente o cabelo esse é um que eu super recomendo então é isso, esses são os meus finalizadores, meus óleos reparadores que não pesam no cabelo eu quero saber duas coisas, se você já usou algum desses que eu falei e a segunda coisa é qual é o óleo que você mais gosta de usar pra finalizar conta aqui embaixo nos comentários, por favor, não fecha esse vídeo sem clicar no gostei e é claro, chegou aqui do nada, que é o de paraqueles, não se inscreveu se inscreveu e vai ser muito bem-vindo um beijo e até o próximo vídeo tchau